Foi derrada a verdade agora há pouco o gerente do posto que morreu depois de ser atropelado por um carro desgovernado, isso na cidade de Trindade. A família ainda estava sem acreditar no que aconteceu. O Divino Rufino mostra pra você. As imagens do circuito de segurança são impressionantes. O veículo vermelho não respeita o sinal de pare na rotatória, acaba colidindo com outro carro e depois, desgovernado, invade um posto de combustível. Um frentista que estava sentado tenta correr ao ver o carro se aproximando, mas é atingido em cheio. A vítima é Antônio José da Silva, de 65 anos de idade. Ele teve traumatismo crâniano. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta sexta-feira, familiares e amigos de seu Antônio se reuniram para se despedir do idoso e para tentar dar conforto uns aos outros diante do choque da perda inesperada. Todo mundo bastante abalado, né? Porque ele estava bem de saúde, ele estava trabalhando, então, assim, é uma coisa que a gente não estava esperando que acontecesse. Luciane, como que era o seu Antônio, assim, a gente que não conhecia ele, mas como que era a personalidade dele? Como que era estar junto com o seu Antônio? Ah, era muito bom. Ele era uma pessoa maravilhosa. Como eu te disse, ele não tinha maldade com nada, tinha um coração muito bom. Meu tio era uma pessoa maravilhosa. Segundo o Adriana, o local onde aconteceu o acidente é perigoso. A rotatória fica na Vila João Brás, em Trindade. Muito difícil um dia que não tem acidente realmente no local. Ali tem duas palmeiras que tampam a visão e outra, eu acho que deveria ser fechada aquela rotatória e colocar uma lombada, porque senão hoje, ontem foi meu cunhado. E quantas vítimas vai ser mais fatal ali? Porque no acidente teve cinco vítimas e infelizmente ele foi a vítima fatal do acidente. A família defende mudanças no local, mas quer acima de tudo que a morte de Antônio não fique impune. O que a gente espera é que a gente tenha justiça, né? Que os culpados por essa imprudência sejam responsabilizados. Porque parece que na região acontece muito esse tipo de acidente, então assim, a imprudência ali naquele local é reincidente das pessoas. Ainda muito abalada, uma das filhas de seu Antônio decidiu falar, para fazer um apelo a todos os motoristas. A gente quer fazer um alerta, né? Para que outras famílias não venham passar para o que a gente está passando hoje. Meu pai perdeu a vida, né? Porque até onde a gente sabe foi uma imprudência. Então assim, que as pessoas tenham mais cuidado ao dirigir. Lembrar que na rua tem um pai de família. Em todos os lugares tem ali uma pessoa como meu pai, que está ali buscando o pão de cada dia. Então que as pessoas pensem mais no próximo e tenham mais cuidado no volante ao dirigir. Obrigado.